Se você for um autodidata e saber procurar o que estudar, é possível sim. Então, para que procurar um professor? Um dos problemas é que na internet, os assuntos estão muito dispersos. A maioria das pessoas começam a estudar de uma forma aleatória. Para aprender rápido e sem vícios, é preciso uma cronologia correta, estudando da forma certa. A vantagem de estudar com um bom professor é que toda jornada será encurtada. Terá menos possibilidade de criar vícios errados. As diferentes dificuldades encontradas pelos alunos são rapidamente solucionadas, pois o professor já possui toda a experiência necessária para resolvê-las, encurtando o caminho. Lembre que aprender a tocar um instrumento não significa apenas tocar músicas decoradas, e sim tornar o aluno independente para improvisar, solar, acompanhar, harmonizar e compor. E para aprender tudo isso corretamente, é preciso que seja na ordem certa, com o posicionamento de mãos correto, e de preferência com um passo a passo otimizado que não te obrigue a se matar de estudar.